Sejam bem-vindos a mais um Se Apega o Detalhe no Planetside 2 E vamos falar dessa classe que é... Pô, o que dizer dessa classe que eu mais amo? Ei, meu Heavy aí, ó! Demorou pra alguém pedir pra fazer do Heavy, hein? Então vamos falar dessa classe que é o Heavy Assault Uma classe muito boa, muito boa mesmo, muito resistente, muito difícil De derrubar e que tem as LMG, os lançadores, os launchers, mais um Vamos não rolar, bora! E o Heavy se divide em duas classes que é o vou meter um foguete na sua cara Ou se não vou que chegar quebrando tudo O Heavy Assault, cara, ele é uma classe muito legal Ele não tem divisões igual as outras classes Não tem divisões diferentes, ele é bastante simples Ele é uma classe que chega dando dano massivo Isso vai se refletir nas suas armas, nas suas habilidades Então vamos explicar aqui O Heavy Assault, ele possui uma das armas, uma linha de armas Que é exclusiva dele, que são as LMGs E ele também pode controlar as Heavy Guns Que são algumas armas especiais do jogo, ok? No caso aqui das LMGs Cada LMG tem a sua característica aqui no Terra em Republic Essa T16-Rino é uma das armas que custa 650 points E é uma das melhores armas, é uma das melhores LMGs Muito boa Ela tem 100 munições com Headstand Magazine para 200 Então é uma arma que tem uma grande quantidade de munição A diferença dessas LMGs é o tempo de recarga dele que é bem alto E a dificuldade que você vai ter de disparar e repare Que seria sem você clicar o botão direito para mirar Mas são armas que tem uma grande eficiência em um personagem como esse Dentro da estrutura que é esse personagem Dentro das habilidades dele E é isso, as Heavy Guns São essas armas especiais que o jogo disponibilizou para cada uma das facções No caso do Terra em Republic É uma Mini Gun O nome dela é T7 Mini Chi Gun E é uma arma bastante interessante Ela tem um disparo bem rápido Uma velocidade de disparo bem rápido Com um dano bastante considerável E tem 100 munições E virilí-bolorói é uma arma muito boa Bem legal de se jogar O problema dela é o início de disparo É um pouco lento Mas depois ela fica absurdamente apelona e tal Além disso, o Heavy Assault Você pode equipar ele com Shotguns Faz um pouco a postura dele Porém, se você quer ter realmente uma postura bem legal de Heavy Assault Você vai jogar de LBG Não tem sentido você pegar o Heavy Assault e jogar com armas que as outras classes podem jogar A ideia dele é você realmente ter poder de fogo altíssimo nas mãos As armas secundárias As armas secundárias padrões As ferramentas Que seria a ferramenta do Heavy Assault São os Rocket Laufers Que tem suas particularidades Dentro de todas as facções Seja lá qual for a facção que você jogue Esses dois lançadores aqui são padrões pra você Tanto o NS Aniclator quanto o NS Decimator São padrões E o NS Aniclator é um Rocket Launcher Que ele loca Essa questão de dar lock on É quando você clica o botão direito E fica mirando no veículo Ele vai dar aqueles apetitos E quando ele fizer o tu você pode disparar Ele loca tanto veículos aéreos quanto terrestres E dá um dano bacana Bacana Não é uma coisa muito grande É fenomenal E ele dependendo de onde pega Ele não é assim Bom Não é uma coisa muito interessante O NS Decimator já seria tipo da linha do T-Kraken Que seria o Rock Slosher mais forte do jogo Que é quando você completa as diretivas Aqui Você libera o T-Kraken Que é nada mais do que Um NS Decimator bonito É o Rock Slosher que causa o maior dano Ele causa 1.335 Porém o dano que ele dá realmente é É bastante forte contra alvos blindados Se você tiver um outro Heavy Assault na frente Se você tiver um Max Ele consegue infligir uma grande carga de dano Ele consegue infligir uma grande carga de dano Porque ele é feito mesmo Para causar um grande impacto Apesar de você ver aqui que é 1.333 Mas cada arma tem a sua defesa Então armas que são feitas para por exemplo Vou dar um exemplo aqui T-2 Strike para veículos blindados ou para infantaria Mesmo dizendo ali que o dano dele é de 200 Se você acertar vários tiros de frente com um Heavy Assault por exemplo Você vai dar muito pouco dano Porque vai muito da mecânica do jogo entender ali o que você está fazendo Qual o tipo de arma que você está acertando determinado alvo No caso aqui O descimento em qualquer tipo de alvo Ele causa um enorme dano É um Rocket Launcher bastante poderoso Que tem uma parábola Ele acaba caindo O Projeto ele não tem uma linha reta Ele acaba caindo bem rápido E aí causa bem menos dano Porque lógico Ele não vai acertar o alvo Entende o que eu estou falando Não é que ele vai causar menos dano Porque ele vai pegar um alvo longe Se você acertar um alvo a 200 metros Vai causar o mesmo dano Só que vai ser mais difícil você acertar Pode ser muito longo com ele Uma dica que eu posso deixar para vocês aqui NSR3 Swarm É um Rocket Launcher muito poderoso e muito bom Para quem está iniciando o jogo Ele é um Rocket Launcher que fecha a mira Tanto em alvos terrestres quanto aéreos E tem velocidade de projétil Para veículos terrestres é interessante Você dar o lock e usar em baixa velocidade Enquanto em alvos aéreos É interessante que você use com alta velocidade E ele vai perseguir o alvo até o destruí-lo Ou até que seja obstruído a passagem entre ele e o veículo inimigo Então ele vai explodir Como por exemplo um avião entrar na frente de uma rocha E acabar que os mísseis acertam a rocha Mas é bastante preciso Causa um dano razoável E vai te ajudar bastante na questão de certos pontos O T2 Destroyer que é um padrão para todas as classes Ele é mais para todas as facções E ele é um Rocket Launcher Que é bastante usado contra veículos aéreos Só que você não precisa ficar esperando Você lança um monte de tiro e ele vai atrás dos veículos Não causa muito dano Foi nerfado E não é uma boa opção No momento Existem opções muito melhores O NSR3 Swarm é uma opção bem melhor Do que o T2 Strike Fora isso Nós vamos entrar nas habilidades E as habilidades do Heavy Assault Vai depender muito da postura que você toma no jogo Esse Nanite Mac Generator Ele seria Ele seria assim O que você inicia E você vai ter que entender Como funciona cada um Para determinar como é o seu estilo de jogo Esse Nanite Mac aqui É uma habilidade Que Conforme você toma tiro Ele suga Então você aperta F E ele vai com o tempo Ele vai drenando Conforme você toma tiro Drena mais Mas enquanto ele não acabar Você não toma tiro Nem na sua barra de defesa azul Nem na sua vida Que é a barra vermelha Enquanto ele não acabar Depende do seu tipo de jogo É válido E eu já uso o Resistilde Que ele diminui 40% O dano que você toma Então Quando eu tomo um tiro O tiro vai direto Para a barra azul de defesa Porém Ele diminui 40% Do dano De seja lá o que for Que me atire Uma granada Tiro Lançador Um canhão Qualquer coisa Que disparar em mim E diminui 40% Do dano Isso é bom Para quando você Tem aquele tipo de jogo Sustento Você é aquele cara Que gosta de ficar Trocando tiro Tatatatata A sua barra caiu Você já abaixa Recarrega a arma Ver a situação Como é que está aqui Se tem inimigo próximo E tal Levanta e continua A trocagem de tiro E nesse tipo de jogo É interessante você usar o Resist Porque você vai ter uma linha resistiva ali Você vai conseguir manter muito tempo trocando tiro Você se torna um personagem sustento E o Adrenaline Shield é pro personagem que gosta Que é tipo hardcore É um shield Que é muito parecido com o primeiro Na nitmatch É Você vai andando E você toma Você aperta ele Conforme você toma a dano Ele vai Abaixando ali Porém Quando você mata alguém Quando você toma ali Quando você mata inimigos Seja lá como Destruindo qualquer coisa E mate algum inimigo Você regenera 31% dele Então vamos supor Que você está enfrentando ali Três inimigos Você está atirando no primeiro Os três estão disparando em você Você atira no primeiro Você mata o cara A sua barra sobe tudo Você vai disparando no segundo Mata Sua barra volta mais 31% Você mata Então você consegue ir matando Múltiplos inimigos É o tipo de habilidade Que é usada por quem gosta de Ser hardcore Aquele cara ruxador Ele vai pular no meio de um monte de inimigos E vai tentar matar É interessante porque você garante Pelo menos um kill Que é o cara que você está enfrentando Tocando tiro Se caso você estiver lá Tocando tiro com dois caras Existe uma chance grande De você acabar matando os dois Se caso você usar o adrenalino Você pode matar o primeiro Bem rapidamente Recuperar a sua barra E disparar no segundo E acabar matando ali Porque você está recuperando a sua barra Conforme está matando os inimigos É interessante dependendo do tipo Que você usa Os switches Dele Já tem alguns Que são válidos Tá Conforme você for jogando Você vai ver isso Então os que já não são Tão interessantes assim Se você ia usar O Lanowave Combina muito Com o que nós acabamos de falar Do adrenalino E shield Que seria você tomar Menos dano De armas pequenas Então você está trocando Na trocagem Além de tiro Você tomando menos dano E ainda Recarregando a sua barra Conforme você for subindo Você se torna um jogador Muito hardcore Uma postura Muito ofensiva Porém se você quiser Ficar sustentando o tiro Você já não consegue Sua barra vai acabar E vai do meu lar Para regenerar O advanced shield Para mim No meu tipo de sustentão É o mais interessante A minha barra acaba Eu abaixo Me escondo Recarrego minha arma Dou uma verificada Na situação Enquanto isso Meu escudo Depois de 4 segundos Que eu tiver nessa parte De recarregando Ele recupera minha barra Cabe na situação É útil Você vai se tornar sustentão Outros aqui Como por exemplo Carregar mais granadas Carregar mais rockets Para o seu rocket launcher Carregar mais munição Para você andar Vai depender muito Da sua proposta de jogo Não combina muito Com o heavy assault em si Acho que são Mais opções para existir Do que para se escolher É legal ter várias opções Mas as que você vai usar Mesmo São sempre as mesmas As granadas As granadas São extremamente importantes No heavy assault A concurso de grenade É o tipo de granada Usada pelo cara Hardcore Se você for atacar Ofensivamente Usando a adrenalina E o nano wave Para ter um ataque Bem forte E conseguir ficar vivo Durante aquele período É interessante que você tenha Um concurso de grenade Porque seria uma granada Que deixa todo mundo Desorientado Dentro de um período De tempo Que eu acredito Que é muito roubado É um tempo muito grande Se o cara jogar E entrar no ambiente E tiver 5 alvos Ele mata todo mundo Antes que o último lá Consiga vir Enxergar ele É uma granada Muito roubada Deixa todo mundo Desorientado Tipo um flashbang De outros FPS O anti-veículo Greenade É uma granada Que causa bastante dano Em max Em veículos Já não causa Tanto dano assim Mas é eficiente E ajuda você Destruir esse caso Por necessário E o flashbang Greenade É o tipo de granada Que você vai usar Não acho que Seja muito válido No heavy assault Depois que você libera Concurso E o anti-veículo Porque no caso De você ser ofensivo Você vai usar o concurso Para deixar todo mundo Desorientado Enquanto você mata eles Então joga uma granada Para causar um Dano mínimo Você pode Simplesmente puxar O seu rocket launcher E mandar uma granada Na cara deles Não sei Vai depender do seu tipo de jogo O C4 Não é um tipo de arma Que você combina muito Com o heavy assault O C4 seria mais Para um assalto Um anti-assalto Que tem possibilidade De voar Sobre os inimigos Jogar o C4 Sair correndo E pá O heavy assault Não tem mobilidade Para isso Não acho válido Pode ser o que você acha Não sei Restoration kit É um kit Que você Tipo uma injeção Que você aplica em si mesmo E vai recuperando A sua vida Ao longo do tempo É interessante você terem Naquela questão De ser ofensivo Porque ele regenera Aproximadamente Duas vezes A sua vida Então você usa Se você tiver Abaixado Dentro de um cover Atrás de um cover Uma coisa escondida Você vai regenerar A sua vida toda Só que se você tiver Trocando na trocagem De tiro E usar ele Para recuperar a sua vida O cara te dá uns tiros A sua vida baixa E recupera Aí o cara te dá uns tiros Ela baixa E recupera Durante um período De alguns segundos Ele fica recuperando a sua vida É interessante No modo ofensivo Já o medical kit Ele regenera a sua vida Tudo de instantaneamente Você empa Dá a injeção E recupera toda a sua vida Independente de quanto você tinha Você pode estar com um mundo de vida Você dá essa injeção E recupera tudo Porém É um uso Um pouco mais restrito Vai depender do seu tipo de jogo Então acredito que o restoration kit Para todos os casos Seja um kit melhor Mas vai depender muito Da sua opinião Aqui nos implantes É assim Se a sua facção Tiver uma biolab Igual nós temos aqui Disponível Liberada Conquistada No caso Todos vão recuperar a vida Depois de alguns segundos O que torna inútil Esse implante Então Não vale muito Você usar ele Se a facção não tiver O biolab O biolab aqui Cadê o biolab aqui Se não tiver o biolab Se o personagem Perdeu vida Só vai recuperar Se caso você tiver O kit De recuperar Se não Não Então é interessante Você usar o regenerator Eu já uso Em todos os casos Porque sinceramente No Heavy Assault Eu não acho muito interessante Nenhum dos outros implantes Gosto dele Gosto desse Desse implante Aqui Acho ele interessante E jogo ele sempre aí Vai Do que você acha Que seja interessante Às vezes você tem uma dica Boa pra mim aí Pode me ajudar E é isso O Heavy Assault Ele é bem simples Falei bastante Não mostrei nenhuma Das imagens do lado E tal Porque ele realmente Não tem segredo Ele é bem simples Se caso você é novo No jogo Você já deve ter visto Tudo que eu falei Mas vai levar De brinde Algumas dicas Interessantes Sobre Rocket Launchers E tal Então fiquem com Deus Espero ter ajudado vocês Se inscrevam no canal E um grande abraço E muito obrigado Ao nosso inscrito Que solicitou Esse vídeo Muito obrigado Estava querendo muito Fazer Mas Estava esperando Alguém pedir Falou Fiquem com Deus Excelente jogo Fiquem com Deus